Aqui ó, um brinde a todos vocês, viu? E olha, gambasada, muito, mas muito obrigado por tornar as minhas quartas-feiras engraçadas demais. Obrigado, do fundo do coração, então escuta esse recado aqui ó. Deve pra caixar, não paga o estádio, e o delvali para a sobremesa. Deve pra caixar, não paga o estádio, e o delvali para a sobremesa. A gambasada tá mal. O quê? Ha! Vergonha nacional. Ixi, de novo. O quê? Gambasada tá mal. Valeu, Tim Maia. Vergonha nacional. Oh, manda o break, manda o break, manda o break, vai. Sem contar com muito roubo, deve marmita o time todo. Chupa! Conta vermelha. Deve pra caixar, não paga o estádio, e o delvali para a sobremesa. Deve pra caixar, não paga o estádio, e o delvali para a sobremesa. Ei, Tim Maia, ei, síndico. Olha, o Palmeiras às vezes me decepciona, viu? Este ano tá difícil. Mas gambasada, vocês nunca me decepcionam. Obrigado! Tchau!